Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje, uma atualização pra vocês. Vocês se lembram que a gente fez um vídeo aqui mostrando todos os estádios da Copa do Mundo de 2022, que vai acontecer lá no Catar. O link do vídeo vai estar fixado aqui no primeiro comentário e vai estar aqui no card. Hoje, a gente vai mostrar como estão os andamentos das obras e os estádios que já foram concluídos, já foram inaugurados. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas, antes de mais nada, eu já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda. Ajuda a gente aí a bater 60 mil inscritos, falta menos de mil inscritos. E, digo mais, rumo aos 100 mil. Vamos junto nessa no 100 mil? Me ajuda compartilhando esse vídeo aí, se inscrevendo e dando like no canal, por favor, porque isso vai ajudar muito. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. A Copa do Mundo no Catar vai ser a primeira realizada no Oriente Médio. Devido às altíssimas temperaturas, de início já teve uma mudança drástica, que foi a data do torneio. A Copa do Mundo de 2022 terá início no dia 21 de novembro. Não será mais no mês de julho, como historicamente é todos os anos. Isso porque morreriam queimado, assado lá, se fosse jogar no mês de julho. Então, a alternativa que eles tiveram foi transferir pra novembro. Com isso, eles começaram as obras. E hoje, pouco menos, dias menos do que dois anos faltando pro torneio, eles já têm 90% de toda a estrutura pronta. Não só estádio, mas sim locomoção, acessibilidade, turismo na cidade. Mesmo com a pandemia acontecendo, as obras não pararam, eles acharam um protocolo ideal, conseguiram dar andamento e continuar com as obras acontecendo. Segundo Diana Infantino, presidente da FIFA, que fez uma visita recentemente lá no Catar, ele disse que está muito satisfeito com o andamento das obras. E que falta apenas detalhes pra que tudo seja entregue. E como nós já dissemos lá no outro vídeo, são oito estádios que sediarão a Copa do Mundo no Catar de 2022. Se você quiser ver cada um, eu sugiro que você pause esse vídeo ou depois que assistir esse vídeo, vá lá no link fixado no primeiro comentário e assiste, porque lá a gente dá todos os detalhes dos estádios, os nomes, o porquê, enfim, conta a história de cada um da maneira mais correta. Aqui a gente vai dar ênfase nos três estádios que já foram inaugurados. Alguns só faltam em eventos testes, mas três já foram inaugurados. O que são eles? O Califa International Stadium. Sem dúvida, é o estádio mais tradicional do Catar. Construído em 1976 na capital de Doha. Reinaugurado em 2017 após obras de modernização. Tem capacidade para 40 mil espectadores. Assim, o Califa receberá seis jogos da fase de grupos, um confronto de oitavas de final e a disputa de terceiro lugar. Outro estádio já pronto é o Al-Janoub. Situado na cidade de Awakra, no sul do país, a arena para 40 mil pessoas foi inaugurada em maio de 2019. Dessa forma, foi o primeiro estádio construído do zero a ficar pronto para a Copa do Mundo de 2022. Cara, a Copa em 2022, em maio de 2019, já tinha um estádio pronto. Eu garanto para você, e vocês moram nas cidades que tiveram estádios sediando a Copa do Mundo aqui no Brasil. Até hoje, tem estádio que não está pronto. Não é brincadeira, não é brincadeira que eles maquiam tudo, mas até hoje tem estádio da Copa do Mundo de 2014 que não está pronto. É um tapa na cara da gente. Não é só no Brasil não, viu? Porque na Rússia eles tiveram muitos problemas para entregarem os estádios também. Então o Catar vem forte, prometendo fazer uma das Copas mais futuristas e surreais da história. Vamos aguardar. O terceiro estádio já pronto para a Copa do Mundo no Catar 2022 é o Education City Stadium. O estádio para 40 mil pessoas foi construído na cidade de Al-Hayam. Não leva este nome à toa. Afinal, fica em uma região conhecida pelas universidades e centros de pesquisa. Inaugurado em junho de 2020, é o mais recente a ficar pronto. Receberá, portanto, oito jogos da Copa de 2022, incluindo duelos de quartas de final. E aqui também vale citar o Al-Bait. O estádio da abertura da Copa de 2022 já está pronto, mas aguarda os últimos detalhes para a sua inauguração. Com capacidade para 60 mil pessoas, fica na cidade de Al-Khor, às margens do Golfo Pérsio. Seu design, aliás, remete às cabanas dos povos nômades do seu distrito. Além do jogo de estreia, o Al-Bait sediará uma das semifinais, bem como outras sete partidas do Mundial. E para citar mais um estádio, vamos falar do estádio da grande final, que é o Lusail Stadium, o maior e principal estádio da Copa do Mundo de 2022. Porém, ele tem data prevista de inauguração somente em 2021. E quando pronto, terá capacidade para 80 mil pessoas. E sediará, sim, a grande final da Copa, que acontecerá no dia 18 de dezembro de 2022. Então, portanto, anota na sua agenda aí, do dia 21 de novembro ao dia 18 de dezembro de 2022, teremos Copa do Mundo, logo depois Natal, Réveillon. Espero que comemorando aí o título do Brasa, mas se não, fazendo festa do mesmo jeito, porque a gente gosta de Copa do Mundo e a gente precisa de um afago aí, né? Bom, mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre esses estádios já construídos. Se você quiser saber todos os detalhes, eu já falei, tem um vídeo específico sobre isso, esse vídeo não era para isso, beleza? Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, por favor, vamos chegar nos 100 mil, me ajuda aí a chegar nos 100 mil? Bora lá? Tamo junto, muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo, valeu!